Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar da idosa de 83 anos que foi resgatada de fazenda em situação semelhante à escravidão que estava há seis décadas sem salário. Quatro trabalhadores foram resgatados de situação de trabalho análoga à escravidão, incluindo uma senhora de 83 anos, em fazenda na zona rural do Rio Vermelho, em Minas Gerais. O resgate foi realizado pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Auditoria Fiscal do Trabalho do Ministério da Economia e a Polícia Rodoviária Federal, seguindo denúncia de dezembro de 2020 com especial ênfase na situação da idosa sobre a fazenda, que produz leite, queijo e desenvolve atividade com gado. Madalena aparece sorridente dois meses depois de ser resgatada da escravidão. A senhora trabalhava no local há mais de 60 anos como doméstica, sem receber remuneração, sem qualquer direito trabalhista, descanso semanal, férias e vivendo em situação insalubre. Da mesma forma, foi encontrado no grupo escravizado um trabalhador rural de 49 anos que há 30 anos trabalhava no local sob as mesmas condições. Nenhum trabalhador tinha registro na carteira de trabalho e sequer dispunham de equipamentos de segurança e proteção devidos para a realização de suas tarefas. O pouco dinheiro que a idosa chegava a receber era destinado às despesas inevitáveis de uma trabalhadora, em especial gastos com saúde, e mesmo as roupas que a senhora vestia eram de doações da família proprietária da fazenda. A mulher que manteve idosa em situação semelhante à escravidão sabia o que estava fazendo. Segundo Fabrício Borela Pena, procurador da Procuradoria do Trabalho de Governador Valadares, foram diversas as irregularidades encontradas na fazenda, além da falta de registros em carteira de trabalho, de pagamentos de salários, décimo terceiro salário, FGTS, contribuição previdenciária, a não concessão de férias, nenhuma limitação da jornada, o não fornecimento de equipamentos, a não realização de exames médicos e de medidas de segurança no trabalho, e mais. A inspeção constatou também o quadro de moradia em condições inadequadas de segurança, conforto e higiene. Os quartos onde viviam os trabalhadores se encontravam em condições precárias, sem água potável ou camas limpas e adequadas, sem armários devidos ou mesmo em condições para o preparo de refeições. Foi informado que a idosa trabalha no local desde os 12 anos, quando chegou junto à mãe, e que trabalha por lá há pelo menos 60 anos preparando refeições e cuidando de todos os afazeres domésticos. Os trabalhadores resgatados foram encaminhados para a Rede de Proteção Especial Municipal, inscritos em programas sociais e receberam guias para o recebimento de seguro-desemprego, enquanto o Ministério Público negocia com o fazendeiro o recebimento de salários, multas e indenizações pelos trabalhadores. O processo está correndo em sigilo, por isso o nome do proprietário da fazenda não foi informado. O artigo 149 do Código Penal prevê pena de dois anos a oito meses, além de multa, para quem submeter alguém à condição semelhante à escravidão. Acesse o nosso site www.cd.com.br Acesse o nosso site www.cd.com.br